Consigo, consigo, é uma moto só Beleza, vai tá aguardando aqui Muita viatura praça, mano, e no sentido Vanilla ali O L foi sentido Rota 68 Rota 68, assim ó, moto sozinha, tô na rodovia do Roxo aqui, tá ligado? Tem uma moto sozinha vindo Tá Tem arma, Cotô? Cotô, consegue trazer pro HP? Ah, vai tomar no cu! Isso foi V-Sync! Eu não morri! Isso foi V-Sync! Que o moleco não desceu por HP igual o Mingol Culpa do fulano! Vai tomar no cu! Eu vou ficar de fora eu, caralho! Esse governador filha da puta! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Porra, que é enchei de choque a porra da favela Nós precisamos da porra do prédio pra tirar no hélio O cara enche de choque! Aí eles tem hélio e nós não tem no franedo no cu nosso E ele falando que nós tá errado! Porra! Tomar no cu, mano! Aí ficar lá falando com o vovô lá no bagulho Porra, tomar no cu, mano! Que é enchei de choque a porra do meu morro, rapá! Não cair, não!